Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar Cabeça para baixo, um rabinho para o ar Cabeça para baixo, um rabinho para o ar Quando estão cansados da água vão sair, da água vão sair Depois em grande fila para o ninho querem ir Depois em grande fila para o ninho querem ir Tchau